O momento não é bom. A crise na economia brasileira tem feito muita gente pensar melhor na hora de se comprometer financeiramente. Mas quando o assunto é construir ou reformar a casa, a necessidade fala mais alto. E mesmo em meio às dificuldades, tem gente que vai às compras. A gente se encontra na situação de fazer um conceito e reformar uma coisa que é necessária, né? Porque se a gente não arrumar, vai se acabar. Então a gente age, né? Dona Esté vai fazer alguns reparos na casa devido ao tempo chuvoso. Hoje ela veio à loja para pesquisar os preços dos produtos. E devido às facilidades encontradas, vai fechar negócio. Mesmo momento de crise, mas a gente tem que arrumar, né? De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, As vendas caíram 17% em março na comparação com o mesmo mês de 2015, que foi de 12%. Já na comparação com fevereiro de 2016, houve crescimento de 10,7%. O gerente desta loja diz que mesmo em meio à crise, tem buscado fazer promoções para atrair a clientela e continuar vendendo bem. É, o nosso setor, o consumidor está sempre precisando, que é uma reforma dessa casa, né? Agora no tempo desse chuvoso, né? Com certeza ele vai precisar fazer uma mini reforma na sua casa. E ele tendo acesso aos nossos preços, os preços bem acessíveis, com certeza ele vai arriscar em comprar, né? E reformar a sua casa. Nesta outra loja de material de construção, o gerente diz que este mês, as vendas já tiveram um crescimento de 20% e a expectativa é que melhore ainda mais. Nós estamos facilitando pelo cliente e também nós estamos sempre tentando atender bem o cliente para que ele sempre possa voltar.